Suspeito de maus tratos em Varginha. Cadê o Guto Moreira? Tá ao vivo comigo aqui. Ô Guto, já tá chovendo aí e maus tratos. Conta essa história pra gente, hein, Varginha. A história que chama bastante atenção, Guto Moreira. Chama muita atenção, Ademir. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o Alterosa Alerta e bom dia pra quem tá tomando chuva assim como eu, né, mas tô me protegendo aqui com esse guarda-chuva. É o seguinte, ainda é uma suspeita, né, mas a Prefeitura de Varginha já foi acionada. Médicos veterinários já foram fazer o resgate aí de dois cães. Um de porte grande, né, da raça fila, o outro de porte médio. Não se sabe ainda se tem raça definida ou se é um vira-lata. O cão fila por ser, né, bastante grande, por ser um porte grande, né, um cão um pouco mais assim, vamos dizer, nervoso, né. Ele tá sob maus tratos, aparentemente magro, com fome, com uma cara de bastante debilitado, né. A gente tem até as imagens, eu não sei se a gente consegue mostrar agora aí pra você que tá acompanhando o Alterosa Alerta e pra você, Ademir, ver nas imagens, né, que realmente é uma situação aí suspeita ainda de maus tratos que aconteceu no bairro da Varginha, em Varginha, lá na rua Antônio Bregalda. Eu e o Gilmar Garcia, nós estivemos no local, fizemos essas imagens e você acompanha agora. E realmente é um caso que chama bastante atenção, né, o médico, a médica veterinária da Prefeitura já foi acionada, um dos animais já está passando aí sobre os cuidados, né, fazendo aqueles exames de praxe pra saber, né, realmente se ele tá com alguma doença um pouco mais grave. Mas o que me chamou muita atenção e eu estive no local ali, Ademir, foi esse cão da raça fila, porque o outro já havia sido resgatado no momento que a gente chegou ali. É muito magro, né, a gente dava pra ver até o osso, a costela ali do animal, né, andando a passos bem lentos, né, uma vasilha de comida ali que realmente não pode ser chamada de vasilha de comida. O local de abrigo desses cães aí também, né, bem precário, né, uma situação bem precária ali, o local em que esses animais foram encontrados pela equipe da Prefeitura. E realmente chama bastante atenção, né, a gente sempre tá falando, né, que as pessoas que desejam, né, ter animais precisam tomar uma série de cuidados, o animal precisa tá vacinado, precisa tá com uma alimentação em dia, precisa tá realmente, né, receber todos os cuidados, né, porque é um bicho que ele vai ser jogado ali pra escanteio, né, você precisa ter toda uma estrutura pra receber esses animais e a gente percebe que um deles é de um porte grande e o quintal aparentemente pequeno, ou seja, são animais que vão ficar estressados por ficar nesse local. A informação que a gente recebeu também é de que a Prefeitura deve o mais rápido possível buscar esse outro animal, esse cão da raça fila que permanece ali na residência ainda, né. A gente nem tentou entrar em contato com a moradora porque recebemos informações de que realmente ela estava bastante nervosa, né, por ter acontecido isso, a gente evitou, mas a gente tá mostrando as imagens e as imagens são claras, Ademir. É um caso suspeito ainda, é claro que os médicos veterinários vão fazer todo o check-up aí nesses animais, mas é claro, qualquer informação de investigação a gente vai trazer aqui no Atrasalerta ou nas nossas redes sociais, Ademir. Olha, o que arrebenta o jornalismo no mundo, o que arrebenta o jornalismo, e arrebenta toda essa porcaria do politicamente correto. Aí não tem nada de suspeito.